Agora a gente vai para a nossa próxima atração Thelma Costa Tecidos Thelma, você é uma graça, sou sua fã Te adoro A loja fica ali na São Luís E eu dei um pulo lá para contar Algumas novidades para vocês que ela está preparando Né Thelma? Um beijo Roda aí o VT Gente, eu estou apaixonada por esse universo dos tecidos aqui Na Thelma Costa Tecidos Finos Porque toda vez que eu venho aqui na loja A gente vê uma novidade Um tecido diferente que acabou de chegar E agora eu vou mostrar para vocês algumas das novidades Em viscose, viscose com toque de seda Para as meninas que vão viajar para a praia Querem fazer um vestido leve Fresquinho Verão está aí Carnaval está chegando, né? É muito bom estar aqui ao lado dela Que tem uma energia maravilhosa Thelma Costa Tecidos Minha amiga, minha parceira E a sua loja está cada dia mais linda, né Thelma? Conta para nós essas novidades Bem-vinda aqui, viu? Obrigada, Maíra É verdade Olha, a gente acabou de receber umas viscoses lindas Para você que vai para a praia Quer fazer um vestidinho super fresquinho Ele é 100% viscose Então, assim, é super fresco mesmo Também você pode estar fazendo uma saída de praia Uma canga Então, assim, tem várias opções Que a gente pode estar utilizando na viscose Perfeito Olha alguns tecidos Para vocês terem uma noção Do que vão encontrar aqui na Thelma Eu amei as estampas, Thelma Não, as estampas foram escolhidas a dedo Assim, são estampas, assim, super finas Então, assim, bem bonitas Bem joviais também Que é muito interessante Então, assim, você pode estar fazendo realmente várias coisas Assim, não se prender apenas no vestido Como blusinhas também, né, Maíra? Calça, pantalona Você deu uma ótima ideia Com certeza Pantalonas Aquele conjunto que está usando muito agora, né Que é a pantalona com o cropped Fica maravilhoso também Dá para usar a criatividade, né Para você ousar A própria Thelma, ela desenha Nós já falamos isso aqui no programa Então, ela desenha na hora O modelo que você está pensando Está sonhando Às vezes, viu numa foto Viu numa novela Bela Ai, Thelma, faz esse vestido Ela desenha exclusivamente para você Tem esse diferencial aqui também, né Isso E outra Se de repente você não tem, assim, uma ideia de um modelo Você pode vir aqui na loja Falar comigo Ai, Thelma, eu quero um vestido Eu quero isso Que eu vou criar algo para você De acordo com o seu biotipo também Então, não precisa necessariamente Você já ter ideia do que você quer Você pode vir aqui sem ideia nenhuma Que aqui eu te dou a ideia Do que você pode estar fazendo Que tipo de roupa vai ficar legal para você Para o seu tipo de corpo Para o seu tipo de ocasião também É só vir aqui e falar comigo Gente, tem muitas opções de tecido Mas essas são as novidades Eu, particularmente, estou apaixonada por esse daqui Thelma, olha isso Gente, tem até passarinho nessa estampa Que eu amo Muitas flores, colorido Eu adoro cores vivas, assim Para o verão, acho que fica tão alegre, né Tão vivo Exatamente Verão pede cor, pede alegria E agora, assim São estampas, assim Super delicadas também São alegres e delicadas ao mesmo tempo, né Estampa é uma coisa muito pessoal, né Geralmente você precisa olhar e gostar, né Eu sou muito assim E eu sou apaixonada por estampa Então, assim É aquela coisa de primeira vista, né Então, assim Por isso que eu seleciono muito bem As estampas na hora de estar comprando Assim, para as pessoas olharem mesmo E se encantarem no primeiro momento Perfeito Thelma, o viscose é um tecido Que dá para usar mais para o dia a dia Em ocasiões mais tranquilas A gente trabalha muito com a linha festa também, né Então, de repente, você Ai, não tem o interesse em comprar uma viscose estampada Mas a gente tem várias outras opções A gente tem as viscoses lisas também Temos outros tipos de tecido, né Então, a gente tem opções para todos os gostos O que é legal é que aqui na Thelma Ela vai desenvolver um modelo exclusivo para você E fica despreocupado Porque a Thelma conhece várias costureiras aqui de Marília Para te indicar Às vezes você compra o tecido e fica perdida depois Mas onde que eu vou levar? Onde que eu vou mandar fazer? Eu não conheço nenhuma costureira de confiança, né Ou que faça um trabalho legal Ou tal A Thelma vai resolver isso para você também, né Com certeza A gente indica a costureira para você E também tem aquela questão, né De acabamento Porque às vezes a pessoa fala assim Nossa, mas eu vou mandar fazer uma roupa É uma roupa do dia a dia Mas vai ficar caro Só que nós precisamos levar em conta outros fatores, né O acabamento, né Como é que está sendo feita aquela roupa É uma roupa na medida do seu corpo Então, assim, é outro fator, né Então a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa Que às vezes, né O barato acaba saindo caro, né Então, assim Mandar fazer uma roupa não fica caro E fica de acordo com o seu gosto Verdade Muitas vezes compensa até mais do que você comprar Um modelo, né Que já existe Ou tem outras peças repetidas Aqui é um modelo exclusivo, né Só você vai ter Com uma estampa que você escolher Enfim, tem os seus diferenciais Tem as suas vantagens, né E detalhe, né Thelma O carnaval está chegando O pessoal pode também se preparar Para adquirir uma roupa gostosa Para você curtir aí as noites Dançar, se divertir Com Thelma Costa Tecidos Com certeza Maíra, e também em se tratando de estampa A gente também não trabalha com muita quantidade As metragens são metragens pequenas Que é justamente por isso Para não repetir muito Então, assim, a gente trabalha com uma quantidade menor Em estamparia justamente por conta da exclusividade, né Porque não tem nada de mais chato De que você chegar em algum lugar E encontrar a pessoa com a mesma estampa que você, né Então, por conta disso A gente já trabalha com uma quantidade menor Em estamparia Por conta da exclusividade mesmo Perfeito, Thelma Parabéns para você Pelo seu bom gosto Parabéns pelo seu dom Que é muito legal É lindo de ver a Thelma desenhar ali E, ó Vocês estão vendo aí Alguns tecidos em mim mesma, né Na mulagem Que até uma fez Para vocês terem uma noção De como fica no corpo Esses tecidos caem super bem Que a gente está falando de viscose com seda Vestem muito bem no corpo E é sempre muito bom estar aqui com vocês Sucesso Parabéns, viu Eu que agradeço E eu fico muito feliz sempre De poder estar junto com você aqui Obrigada Eu vou passar por você Eu vou passar por você Take a shot for you Yeah, baby